Ei... Fala faz sabor! Fala faz sabor! Faz sabor! Faz sabor! Faz sabor! Fala faz sabor! Ei! Ei! Porquê que o Bruno tem os fones e eu não? Deixa-me botar os fones, por favor. Ei! Um dois, um dois! Ei! Olá Bruno, olá, olá! O meu nome é Tiago e hoje estou aqui com o Bruno. Sou representante da Nvidia. Porque tens o cabo por baixo. Percebes? É só por isso. É? Não o gravador. Tem a câmera para quê? Não sei. Tem a flex? Vai ficar aí. Antes. Epá! Nunca mais apanhei este rato a um preço altamente. Qual rato? 1,5 e 2 dólares. Tens um rato melhor que esse. Não é melhor. Eu gosto do formato deste. O teu é o Hero. É o Hero. Hero. There's a Hero. Tenho mesmo que arranjar este ratinho, pá. Agora é para quando sair o Battlefield. O que é que tu mandaste? Aí faz notícias. Ok. Battlefield? Battlefield! Battlefield! Vai jogar Battlefield? Bom. Gostei. Gostei. Gostei? Apesar de achar que foi ali um bocadinho de Apex. O movimento da Apex com o mostrado do R5. na PS. Eu não. Por causa do... Eu não, por causa do... Não, pá. Eu é que não estou habituado a jogar jogos de tiros nas consolas. Esquece. Eu desenho a personagem toda à volta dele. Não é a melhor coisa do mundo. Não é a melhor coisa do mundo. É verdade. Mas... É mais confortável. Se fazia. Sim. Mas imagina que eles te davam a possibilidade... Tipo, chegaste ali, ok. Qual é o input que queres? Teclado e rato? Ou o comando? Não sei se é no BF que o CODE dá. Portanto... Não sei. Mas tipo, imagina. A quantidade de jogadores que se calhar não queriam os fatistas de configurações e ter que comprar gráficas e whatever. Pardais ao ninho. Chegas ali e... Jogar. Teclado e rato. Fixo. Dá, não dá? Altamente? Pá, não sei. Se calhar. Tá bem. Sou eu que sou o estraigo. Tá bem. Olha, já que acabaste o cerrante. Já podemos começar o podcast. É que já não voltámos. Já fazemos isto para aí há... Ah pá. Deis meses? Trinta anos. Sim, para aí. Tá bem. Não é por culpa nossa. Foi porque abriu ultimamente. Um corte aqui. Sim, um corte aqui. Pá. Pá. Podemos? O senhor desce? Estava aqui a ver se já tinha saído o giveaway da gráfica. Já. Não te saiu. Nem te saiu a ti. Não te saiu a mim. Nós não podemos participar. Não podes ganhar. Esquece. Ei. Olá malta. Olá. Tudo bem? Está tudo bem? Somos nós. E quem está a ouvir podcast no Spotify? Estes gajos estão malucos? Estão a dizer olá? Para quem? Para vocês. Também estão a ouvir. Pessoal. Sim. Voltamos. Acho eu. Acho que sim. Acho que é desta. Tivemos ausentes por variedíssimas razões. Ele teve férias. Depois ele teve férias. Depois tive de férias outra vez. Depois tive de férias. Depois tive de férias. E o nosso gravador morreu. O antigo, sim. Tivemos um mês e tal. Mais ou menos. Para aí. Um mês. Um mês. Um mês e quase dois. Sem gravador. Depois não tínhamos nenhuma solução. E não faz mal estarmos aqui a fazer publicidade. Para quem procura um gravador com XLR. Com quatro inputs. Nós fizemos um vídeo sobre comparação de microfones aqui no canal. Do Mars Gaming. Este é o Zoom PodTrack P4. Custa abaixo de 200€. E é top. Top. Gravação. Pode ser controlada através dos vossos headphones. Se quiserem perceber como é que o pessoal está a falar. Muito alto ou não. E não vou dizer nem que comprámos. Portanto, isto não é publicidade a ninguém. Ok? Sabe? É pesquisar. Sim, pesquisar. E facilmente encontrar. Para quem quiser comprar. Bem. Hoje é o episódio para aí. Espera aí. Temos que dizer que mudámos aqui. Vocês já repararam. Para quem está a ver, não é? Mudámos aqui. Mudámos. 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 Por quê? Porque nós somos preguiçosos. E para não estarmos atentos a duas câmaras. E a passar duas vídeos. E a sincronizar dois vídeos. E três áudios. Ou quatro áudios. Fica só uma câmera. Preguiçosa é ele. É mais rápido. Ok? E em vez de estar aqui a fazer cortes na imagem. Se correr uma coisa mal. Corre. Como sempre. Se ele tiver ou eu que fugir daqui. Fugimos. Está na câmera. Quem estiver a ouvir. É igual. É a mesma coisa. Falar disso. Esqueci-me de pôr o timer a correr. De seu lado. Olha. Falamos. E depois se não houver mais vídeo. Há áudio. E... Deixa rolar. Siga. Sim. Ok. O cenário é o mesmo. Basicamente nós estávamos aqui nesta parede. Encostados. Que é na ponta desta secretária. E agora estamos aqui um lado ou outro. Diz. Diz. Que assim os... Diz. 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 Está aqui com o smartphone a ver notícias. Já viram? Que pobres. Faz mal. Ora bem. Vamos lá então. E ninguém é smartphone da empresa. Hã? Isto são bocas saber se cai alguma coisa para aqui. Agastar da minha bateria. A degradar a minha bateria. Hã? Hã? Antes de mais. Episódio. Se não estou enganado. Número 9. Presumo. Se não for. Vamos fazer conta que é o número 9. Se não for 9 é o 10. Mas acho que é o 9. Hã? Acho que é o 9 sim. Para quem nos está a ouvir. Para quem nos segue já há algum tempo. É o 9. É o 9. Eu acho que Tiago. Que nós devemos. Ficando bem ou não. Então. Nós estamos sempre aqui. Nós estamos aqui. Num espaço. Em que nos deram esta liberdade. De falarmos aqui. Entre aspas. À vontade. Claro que nós temos de ter. Alguns filtros. Claro. Porque isto não é. Não é um canal pessoal. É um canal da KDPC Diga. Mas. Nós muitas vezes estamos. Como é que eu vou dizer. Se calhar pressionados. A querer falar. De forma. De assuntos. Muito. Muito diversos. Que. Podemos até nem gostar. Ok. Continuar. A elaborar a ideia. Porque não. Pá. Vamos ser o mais sinceros possível. Com o pessoal. E falamos aqui. Do que nós bem. Não é que isso não tenha acontecido. Mas. Acho que. O pessoal que nos vai ouvir. E pelo menos. Já nos conhece aqui. Há alguns anos. Aqui na Pensadiga. Pelo menos já sabem. Que vão contar connosco. E se nós queremos falar aqui. Só sobre. Alguns temas. Opá. Paciência. Nós estamos aqui. Para passar um bom bocado. Sim. Se possível. Passar esse bom bocado. Para o lado lá. Para a malta. Essa malta. Tem gostado. Até. Até o momento. Estamos. E somos sinceros. Nos assuntos que falamos. Portanto. Se há algum assunto. Que queiram ver. Que queiram. Que seja falado. Ok. Por favor. Deixem isso aí nos comentários. comentários. E temos todo o gosto de analisar. E se for algo de interesse. Dos dois. Que basicamente é isso. Nós aqui estamos a participar. E conseguimos. Falar algo interessante. Para esse lado. Nós falamos. Caso contrário. Lamentamos. Mas. Não vamos. Abordar assuntos. Só porque. Sim. Coisas extremamente técnicas. Só porque sim. Ok. E que nem fica interessante. Em ouvirem. Num podcast. Seria mais. Seria ideal. Fazermos. Um vídeo. Explicar alguns assuntos. Para dizer o que? Para dizer que. Vamos falar hoje. Se calhar sobre. Jogos. Ah não. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Estou a brincar. Por acaso. Tinha aqui. Uma notícia para falar. Em primeiro lugar. Que a Intel. Que vai ser o novo player. De placas gráficas. Desculpem. Falar outra vez. No assunto. De gráficas. De gráficas. Falamos pouco. Supostamente. Elas vão lançar. Para 2022. A nova linha. De placas gráficas. Para combater. Um bocadinho. O mercado. O monopólio. Da Nvidia. E da AMD. E no fundo. A Intel. Foi na altura. Buscar. O Raji Kadar. Não sei o nome do rapaz. Do senhor. Que trabalhava na AMD. Era tipo. Um crânio lá dentro. Pronto. Ele supostamente. Está a ajudar a Intel. A entrar no mercado. E a criar algo. De novo. De raiz. No fundo. E pelos vistos. Parece. Pelos leaks. Que têm surgido. Parece que vai ser uma coisa interessante. Ok. Tirando o preço. Que supostamente. Já houve um leak. Se é rumor. Se é confirmado. Ou não. Passaste nisso? Passaste nisso? Passaste nisso. Eu acho que essa. Essa não te passei. Passei. Que eles experimentaram. No IPMAN 3. E no Rift Breaker. Mas esta notícia ali. Que supostamente. A topo de linha deles. Vai custar. A volta dos 800 euros. Dólares. 800 euros. Dólares. Para aí. Que tendo em conta o mercado atual. Vai custar para em mil e tal euros. Pois. O grande problema. É mesmo este. É. Infelizmente. As coisas estão. Cada vez mais caras. O material a vir. Do país de origem. De produção. China. Está estupidamente caro. E. E atrasado. E atrasado. E suspeita-se então. Que a Intel. Que quer entrar no mercado. Para ser mais um player. Não é? No fundo. E. A partida. Com culpa ou não. Irá. Ter que cumprir. Com aqueles. Com aqueles preços. De hoje em dia. Não é? Eles não conseguem ser. É sim. Se eles quiserem. Tem. Se eles quiserem. Mas. Tendo em conta que a Intel. Borros são eles. Se não aproveitarem. O que se passa atualmente. Sim. Mesmo que eles tenham condições. Eles sabem que. Se a performance. É lá. Já. E for um bocadinho. Mais barato. Que a concorrência. Mas eles. É isso. Eles. Se eles. Se eles. tiveram um artigo. Minimamente interessante. Minimamente interessante. E que. Que chama a atenção. Eu acho que o pessoal. Se calhar. Para um bocadinho de olhar. Para aqueles dois players. Típicos do mercado. Que fazem literalmente. O preço que querem. Mais a Nvidia. Que a AMD. Mas a AMD. Corre um bocadinho atrás. Da Nvidia. Penso que. Se houver um terceiro player. E esse player. Conseguir puxar um bocadinho. Para baixo. Mais. Imagina oferecer o mesmo desempenho. Do que uma gráfica topo. Mas mais barato. Penso. Por consumidores. Acho que é isso nós queremos. Mais competição. Mais concorrência. E. Pois claro. Toda a gente é obrigada. A. A descer. Agora. Se as coisas estão mais caras. Ou estão muito caras. Porque. Pelas várias condicionantes. Que há no mercado. Neste momento. A falta. De matéria-prima. Para criar. Os produtos. Ok. E não há muita culpa. De ninguém. Se não há material. Para criar. Também. Não vão inventar. Do nada. Não é? Mas entrar no mercado. Com uma performance. Média gama. Ou de média alta gama. Eu acho que vão ter. Para os segmentos. Vão ter. Tipo. Entrada de linha. Médio. E alto. Ok. Se calhar. O alto deles. Não é. Comparado. Ao topo mesmo. Da NVIDIA. Da AMD. Mas será ali. Aquele segmento. Logo abaixo. Pá. E se forem em preços. Porreiros. Que eu acho que é isso. Que as pessoas. Neste momento. Estão a ficar um bocado fartas. É tipo. Sai uma gráfica nova. Ok. E tem que sair a 300 euros. Vamos supor. E sai para o mercado. A 800. Por muito bom que a placa seja. Sim. Mesmo aconteceu connosco. Com as 6600. Sim. Que pouquíssimas unidades. Vieram ao preço de. De retalho. De lançamento. De lançamento. E. Duraram. Segundos. No site. Os preços. Estavam lá. Porque eram os preços. Estavam estabelecidos. Todo o resto. Que veio. Depois. Nos contentores. Que ainda deve estar a chegar. São. Os preços. Estupendamente. Mais caros. Não há aqui muita culpa. De ninguém. Mas. Assim. Há a culpa. Mas. Fiquei lá. O que nós podemos fazer. Temos que comprar. Temos que comprar. A preços altos. Temos que vender. O material a preço alto. É o que é. Diz-me. Novo chip. Da Intel. Novo socket. Hã? Alder Lake. Mais um processador. Mais um socket. É verdade. E o pessoal queixa-se ainda da AMD. Supostamente. Supostamente. Como é que é possível? Nesta geração. Segundo os leaks que estão a aparecer. Isto é tudo notícias não confirmadas. Parece que a Intel acertou outra vez. Na performance. Custo-benefício. Acho que estão a entrar nos caminhos. Com a. 12ª geração. Alder Lake. Eu sei que brevemente. Nós estamos para receber. Stock de. De. De boards. E. CPUs. Sim. Espero. Nós tenhamos tempo. Para poder mostrar uma coisa aqui no canal do YouTube. E fazer alguns testes. Sim. Porque já cansa um bocadinho. É só MDA. 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 Nível pesquisadores. Claro que é o melhor custo-benefício. Nós temos que pensar sempre pelo lado. Como se fôssemos um consumidor. Sim. Nós também não temos feito. Porque também não temos feito muitas montagens. Sim. Nós não tínhamos feito montagens no canal. Por várias razões. Já falamos no passado no podcast. Mas sim. A aposta tem sido ultimamente a AMD. Como no passado era Intel. Portanto. Espero. Sim. Já que isso poderá ser verdade. Seria interessante aqui a batalha. Começar outra vez a ir para o lado azul. também para perceber ou para ver que a AMD tenha que descer também um bocadinho os seus preços. Pois isto aqui vocês devem reparar que no mercado isto é assim. A Intel teve muito tempo no poder. E os preços eram praticados. E eles tinham aquela velha mentalidade que quatro cores chega perfeitamente para jogar. Como nós queremos. E esquece. Se a concorrência não consegue nos bater nem consegue competir. Porquê que não vamos nos esforçar? Vamos nos estagnar aqui um bocadinho. E durante muito tempo os preços eram o que eram. E eram estabelecidos porque também eram os melhores processadores. Com a entrada do Ryzen no início não foi assim uma performance espetacular. Mas preço por núcleo e performance já começou a magoar a Intel. Fez muita massa. E na última geração, na quinta geração 5000, claramente a AMD teve e tem o êxito. Neste momento, sim. Agora, é esperar que esses resultados, além dos topo de gama, não é? Sei que vi muitos leaks. Falava muito de 12900. Acho que é assim. É assim, não é? E novos. Que devem mais os números. Todos complicados. Mas se a linha média, os 6 cores ou os octa cores, a preços de até 300 e poucos euros. E claro, pensando no pessoal que compra os antigos quad cores, vamos chamar assim. Mas agora que são hexa cores, a 150, 170 euros. São preços super aliciantes para construir uma máquina de gaming e de trabalho. E se forem com um bom poder. Esquecendo que são mais quentes ou menos quentes, se não interessa. Isso também foi coisa que eles, nos leaks, que eles anunciaram ou passaram essa informação, que estão mais controlados a nível de temperaturas. Eu sei que tu sabes da minha opinião. Logo que a máquina funcione, eu gosto de ter temperaturas. Claro que eu não quero a máquina a arder. E notas logo que uma máquina está muito quente. Mas logo que tens temperaturas aceitáveis, que a máquina não se note no espaço que estás a jogar ou a trabalhar. Não aqueça o teu espaço. Não quero saber. Há que fazer manutenção na máquina de meio ano e está resolvido o problema. Eu nesse aspecto já são mais picuinhas, como tu sabes. Eu gosto de controlar. Gostas e tens o watercooling personalizado. Portanto, eu sei, eu entendo. Eu vejo essas temperaturas também. Se tu tivesse essas temperaturas sempre, eu ok. De 50 graus, se calhar é demasiado, não é? É por aí. É demasiado, não é? Mas não. Não estou muito preocupado com isso. Logo que a máquina esteja silenciosa e nunca haja temperaturas para ter thermal throttling... E tu cada vez mais tens no próprio hardware. Se calhar mais falando das gráficas. Tens gráficas. Por exemplo, saiu há pouco uma RTX 3070, uma parceria de dados com a Nocto, que pelo amor de Deus, porque é que lançaram com aquelas ventoinhas cor de... Cor castanha. Castanha. Que é a típica deles. Mas eu vi, acho que na altura foi o J800 que chegou a fazer os testes e a gráfica andava nos 57 graus. Claro que aquilo há um pormenor muito importante. E a malta que se calhar não... Também é a 3070. Sim, mas não é isso. Mas há aqui um pormenor muito importante que a malta tem que estar atenta a isso. Não é só o facto de ela fazer 57 graus. É o silêncio que ela tem. Típico da Nocto, não é? Que eles aliam silêncio e a performance. Mas aquela gráfica é de 4 slots. Eu sei. Eu vi. 4 slots. Estamos a falar de duas gráficas em SLI. Numa? Basicamente, sim. Ok? Basicamente. Claro que para montagens mais pequeninas, tipo aquela caixa fantástica que eu fiz o vídeo e que não vou dizer aqui o nome, que está para sair o vídeo, que eu fiquei apaixonado. Ali dentro, não. Não dá. Aquela caixa não dá. Por exemplo, para caixas mais pequeninas, aquele tipo de cooler da gráfica, é pá, tem que ser numa build muito bem pensada. Tem que ser uma build ATX normal. Não pode ser. Mas mesmo assim, há caixas ATX que vai ficar ali quase a bater na choralda da PSU, percebes? Ou seja, tem que ser algo muito bem pensado. Se foi bem conseguido a nível de entrega final, ou seja, desempenho em si do cooler, opa, acho que sim. Top 57 graus numa gráfica que tu jogas muitas horas seguidas e nunca te chega aos 60 graus, é fantástico. Por norma é essa temperatura que os fãs, quando as gráficas têm o 0 RPM, 0 RPM nas gráficas. A vossa gráfica só liga ventoinhas a partir dos 60 graus. Sim. Se uma gráfica está sempre abaixo disso, com o silêncio espetacular. Sim. Para quem não conhece Noctua, se um dia comprarem um cooler da área da Noctua, vocês vão perceber que a vossa máquina está super fresca e a ventoinha parece que... Sem fazer nada. Sem fazer nada. A única coisa má... Má é assim, eu sei que é má por causa da cor, aquele castanho e bege. Eu não gosto. Eu também não gosto. Na gráfica eu não gosto, porque tem todo aquele choralda à volta das ventoinhas e as ventoinhas não se mostram. Por norma gráfica vai ficar sempre deitada, na horizontal. E mesmo que eles colocassem numa caixa que desse para ver a parte frontal das fans, sabes que são fans da Noctua, mas não têm aquele impacto como se olhámos neste momento ali para um cooler da Noctua. Opá, numa caixa, eu sei que não é muito bonito, mas eu habituei-me a ver na minha build antiga se calhar ver porque era pela caixa ser branca e fica melhor, com bege, castanho. E eles têm, o que me chateia neste lançamento, é que eles têm o mesmo modelo de ventoinha em preto. E eles poderiam ter sido mais... Eu sei, mas é assim. Eu sei que visualmente é... Tu sabes que aquilo é Noctua, acabou. É isso. Se é a primeira parceria, Asus e Noctua... Pode estar a ver a gráfica a 10 metros de distância, mas olhas para uma caixa e vês castanho e vejas... É Noctua. É Noctua, acabou. É isso, é isso. E é Apple Branding. Se é a primeira gráfica, uma parceria assim, mais maluca entre uma empresa de fans e colors com uma empresa de componentes, claro que a Noctua não ia dizer, olha, vamos pôr as nossas fans pretas, se calhar num futuro, uma Black Edition. Sim, uma revisão, sim. Agora, sim, eles tinham que pôr a sua identidade, que são aquelas cores. Mas aquilo deve ter sido mesmo alguém que pensou... Olha, eu tenho lá em casa duas ventoinhas, duas abraçadeiras... Ah, pois, é que são ventoinhas... Pessoal, é que não são ventoinhas de... Pagar a África. São ventoinhas... Normais. Descompram, da Noctua. O color é... Pá! E ele, peraí, deixa-me pôr aqui. Abraçadeiras. Ah, isto fica fresco. Abraçadeiras. Isto fica fresco. Olha, vamos fazer um color assim, pronto. E depois entrar no contato de paz... Não é brincadeira, não é brincadeira. Resultou. Claro, Asus também é maluca para essas coisas. E olha, vamos... Um color novo para aqui. Top. Então, vamos aproveitar ali colors da geração 900 que estão para ali parados. Olha, mata aí duas fãs. E top. Tá fecho. O cooler é da Noctua? Ou... Sim, o cooler... O de alumínio? Sim. É Noctua ou... Acho que é mesmo. É ASUS. É tipo... Os fins são da ASUS, ok? As ventoinhas que estão por cima é que acho que são da NOC. Não sei a 100% esta informação, mas penso que será assim o esquema de... Quase de certeza que a Noctua teve algum impacto também na criação daquele... Devem ter de partilhar de design. Em gráficas, talvez não é... Não. Sim, não é mesmo o forte... Não é que não seja o forte deles. É o forte deles. A tecnologia ou a forma de dissipar será diferente. De CPU para uma gráfica, mas no fundo vai ser a mesma coisa. É a mesma forma de aplicar. Pronto, ok. O que mais tens para nos contar, Tiago? Ora, muito bem. Já falámos disto. Falámos da Intel. Basicamente, íamos falar então do Division 2. Supostamente houve um upgrade... Ou melhor, não é um upgrade. Uma nova season que ia trazer novo conteúdo. E eu gosto bastante de Division 2. Penso que tu também já chegaste a jogar. Não, temos muito tempo a jogar no... Este ano? Este ano? Sim. Eles pararam com o Gangs... Não é Gangs of New York. É um filme. Warlords. Pronto. E eles prometeram mais conteúdo em 2021. Só que com todas as pandemias e o pessoal a trabalhar a partir de casa, acabaram por não conseguir entregar este ano. E adiaram para o próximo ano de 2022. É que nós jogámos, tu não deves estar a perceber, aqui em Malta, nós jogámos três meses. Sim, basicamente. Seguidos. Segui todos os dias à noite. Só Division 2. Sim. E eu fiquei cansado. Eu saí, e acho que nós todos saímos... Sim. Não é que não houvesse nada para fazer, mas... O conteúdo, no fundo... Nada a gente agarrava para estar a jogar. É isso. O conteúdo, no fundo, era o mesmo. Era como se fosse reciclado. Ok? Era numa área nova com um boss novo. Mas, no fundo, o core das missões era a mesma coisa. Era a gente matar ali o boss no XPTO. Chegávamos lá, matávamos e pronto. Ok. Fixo. É mais pelas rewards. Os prémios nós tínhamos, no final, de completarmos tudo. Não havia gear exótica que nós apanhássemos e... Ok. Perdemos aqui uma semana nisto e... E não é nada a despertar. É exatamente igual ao que nós tínhamos há um mês atrás. Acho que foi por aí que nós parámos de jogar. Mas isso acontece em muitos jogos. Mas Division, já no primeiro aconteceu isso e agora... Agora estendeu imenso devido ao conteúdo que eles lançaram e melhoraram. Mas, pá, eu fico contente porque eu gostava de voltar a jogarmos todos através da equipa. Sim. É a pior consola de sempre. Playstation 5. Tô brincando. Fala o gajo. Já vendeu mais de 13 milhões de unidades. Por isso, das poucas que eles fazem, elas desaparecem todas. É impossível agarrar uma Playstation 5. A falar da PS5 e sem querer fazer flex. Nós tivemos a felicidade de arranjarmos cada um de nós uma consola. E nós fizemos aqui um unboxing. E foi o unboxing que foi gravado antes de eu ter acesso a uma consola. Eu fiquei maluco. Quando liguei aquilo eu não estava à espera. É engraçado, não é? Tivemos aqui Xbox One X e foi a mesma experiência ligar aquela consola e... Hã? Tá ligado? O que é que se passa? É assim. A Xbox eu noto que é mais quente. É um bocadinho mais quente. Mas o barulho está para zero. Aqui não tivemos tempo sequer de analisar a consola. Eu cheguei a experimentar durante um mês. Gravei muitos gameplays com ela. E... Noto que a consola é sem barulho. Posso-vos dizer assim. Eu sou muito picuinhos. Extremamente picuinhos com barulho. É. É. E a consola não faz barulho. A Xbox Series X. Sim. Foi o que eu experimentei. Sim. Que disse X e ele sim. E foi algo que me surpreendeu. Notas que aquilo tem um power tremendo ali dentro. Conseguem jogar... Seja jogos em 1440p ou 4K ou 1080p com altos frames. E não faz barulho. E na altura quando eu ouvi muita gente a fazer review a PS5. É isto. Faz um basqueiro. Uma liga a consola. Ouçam. Eu em casa ligo a consola. E volto a dizer. Eu sou muito picuinhos com barulho. E eu ligo. E aquilo faz um... Desculpem o barulho. Mas faz isto assim. Parece líquido. Está a fazer ASMR, Tiago. É. Não sei o que é que é. Não sei se é tipo... É quando ligas a consola, não é? É quando ligas a consola. Depois... Water cooling. PS5 tem water cooling. Depois acabou. Não há ruído. Eu já estive a jogar God of War da PS4. Ainda não tenho o da 5. Ainda não saiu. Mas durante muitas horas seguidas. E... Ouçam. Zero... Mas zero... Eu estive a jogar... Estas umas semanas. E terminei o Shadow of the Tomb Raider. Sim. E joguei uma sessão na boa para 4 horas. Eu tenho os gráficos... Brutais. Eu não estava toda à espera. Tenho mesmo pena de não ter jogado na altura do lançamento. O jogo está brutal. E... Três fones. O sol está ligado? Sim. É isso. É que é por aí. É que a minha PS4 Pro... Primeiro parecia que ia montar voo. Mas... Rapidamente. Por causa a minha já não fazia isso. Foi a revisão. Eu juro-te. Eu tinha... O pessoal em casa eu acho que ia acordar quando o arulho só das ventinhas da consola. Era impressionante. Esta aqui. Não sei. Vou à sala. Ligo no comando. E... Há aquele primeiro arranque. Quanto muito se vai dar um Blu-ray. Ele faz um pequeno barulho. E depois... E... Acabou. E eu cheguei a comentar contigo que achava que a minha PS4 Pro, ao contrário da tua, que já era uma revisão mais recente, que era silenciosa. E eu acho que agora a PS4 Pro é mais ruidosa, faz mais barulho, do que a PS5. Quando me disseste isso, não devemos estar a falar da minha PS4 Pro. De certeza. Absoluta. Incrível. E outra coisa na PS5, que é aquele demo que vem lá incluído, que é do Astro. Ei, esquece. Eu experimentei aqui no vídeo unboxing. Eu esqueci. Eu nunca estava a conseguir perceber o que estava acontecendo naquele comando. Aquilo, supostamente, é para mostrar as funcionalidades, quer do comando, quer do power gráfico da consola. E eu colei naquilo. Eu não consigo deixar de jogar aquilo que está no vídeo. Eu não podia estar aqui muito tempo, porque a consola foi-nos cedida para poder usar o unboxing. E eu não estava, juro-te, eu não estava a mesmo entender como é que magia que estavam a fazer nas várias situações. Porque eu tinha lido o que o pessoal descrevia assim. Vocês conseguem sentir os vários materiais onde vocês estão a andar. E eu, mas isso... Como é que vai passar para ti? Como é que é isso? Estão no comando. E é que é mesmo isso. É claro que ele tem que estar aliado também a imagem e áudio. Mas tudo junto... Tu sabes que estás a andar em metal. Estás a andar na areia. Estás na água. Por exemplo, uma das coisas que eu notei... É um pouco esquisito. Um dos níveis... Nós estamos tipo numa... Numa zona com uma relva mais alta. E o nosso boneco ao andar. Assim. A relva tipo a bater no corpo dele. Vocês sentem... De um lado do comando... Parece tipo... Os arbustos, a relva a bater. E do outro lado... É pá... É daquelas sensações que só pegando no comando e jogar. E outra coisa que eu achei uma piada de caraças. É quando estava lá a fazer as primeiras impressões do comando. E eles explicam o que é que faz. E ele diz assim... Agora sopra para o comando. E eu. Isso é um bocado parvo. Mas pronto. Sim. Mas percebes? Tipo do género. Só para para o comando. E eu. Olhei para o comando e tinha lá um desenho que começou a fazer tipo... E eu. Ok. Vou deixar um bofário. E aquilo faz uma ação no comando e eu. Não. Isso não pode ser real. Essa é a única coisa mais... É pá. Mas está lá. Percebes? Está lá o microfone no teto. Isso era espectacular. Essa Sony. E já que está a lançar tanta coisa para PC. Concordo com Epic. E com... Epic e Steam. E Steam. O comando podia... Era... Eu sei que isso não será assim tão fácil. A integração. Pois... Já os jogos... Certamente não é algo fácil. Mas é algo bastante aliciante de vendas. Mas o comando poder ser utilizado da mesma forma da console como... E eu vou só ver ali a gravação. Deixe-me continuar a falar. Ahm... Isto porque... Quem não consegue comprar uma PS5... Consegue comprar um comando. Eu e o Tiago vai me dizer agora assim. Bruno, é melhor pararmos. Quanto tempo é que está? 29. Pessoal. Portanto. Vamos fazer o seguinte. Vamos retomar já este tema. Do comando. E vamos parar. Pode ser? Ok. Aqui houve um corte. Ou não. Não sei. Depende de como é que vamos conseguir editar isto. Já que temos mais meia horinha para gravar. Já agora. Quem souber de algum truque para que a Sony Alpha... 3? 7.3. 7.3. Consiga gravar acima de meia hora sem dar barraca. Nós agradecemos. Está bem? É que estamos fazendo sempre isto. Acho que não há. Mas... Como estava a dizer. Era espetacular que nós podermos... Não. Estava a dizer era o seguinte. Há pessoal que não vai poder comprar tão cedo uma PS5. Ok? Seja pelo valor de poder gastar esse dinheiro. Seja pela disponibilidade e não conseguir a tempo das reservas. Mas podem comprar comandos. Os acessórios há no mercado. E poder experimentar o comando no PC. Neste momento. Já que os jogos estão a seguir para PC. Não jogos da PS5. Mas jogos da Playstation. Alguns. Seria espetacular a Sony Poder dar esse suporte. Nem que fosse só para a Epic. Ou só para a Steam. Whatever. Não isso me interessa. Mas o pessoal poderia experimentar. Nem que fosse uma demo. O comando. O Astro. Acho que é uma integração. Daquelas coisas tipo... Mas o Astro como ainda é muito recente. E é exclusivo da consola. Num relito que passa tão cedo para PC. Estou a dizer. Se conseguissem recriar. Uma outra coisa qualquer. A experiência do Astro. Acho que eles conseguiram ali. Demonstrar. Numa coisa. Que às vezes olha e pensa que é para a canalha. Não é? Isto é um jogo de miúdos. E eu. Posso dizer assim. Eu. Ainda não acabei. Mas estou mortinho por acabar aquilo. Vicia. É brutal. Está muito bem conseguido. Quer a nível de tema. O meu filho via. Sempre que eu rodava a câmera. E a câmera ficava a apontar para o bonequinho. Porque ele faz um. Olha lá. Tipo assim. Uma cena deste sério. E o meu filho matou-se a reconhecer. Achou piada. O jogo é muito engraçado. É verdade. Estás muito interativo. Estás ao fim. Eu sei. Eu sei que tu vais gostar. Porque tu. Na tua vida. Na tua vida. Tu jogaste. Se calhar todas as consolas. Ou já tiveste todas as consolas. Ou tens. Só me falta a Playstation 1. Isto não só a Playstation. Mas pelo menos tu conheces. Estas gerações da Sony. Para quem não conhece. Ou nunca esteve no mundo de Sony. E jogar este jogo. Vai ser divertido. Pela experiência. De jogar o jogo. E do comando. Experimentar. Quem viveu no mundo de Playstation. Nem que fosse. Nem que seja só. Na geração passada. Consegue perceber um bocadinho da história. Não sei que não é muito bem contado. Mas aquilo é basicamente uma odd. Ao mundo da Sony. Tem lá promenores. Tem lá promenores. Tem lá coisas que só o pessoal que jogou. E teve a oportunidade de ter essas consoles. É que vai entender. Alguns significados que se passam naquele jogo. Mas de resto aquilo é mesmo. É uma apresentação da marca. É uma apresentação da nova tecnologia. E tu o que deves fazer. Foi o que eu estive a fazer. Tenta descobrir tudo. Porque é. Ainda não estou. Obrigado a te repetir um bocadinho o jogo. Porque tens que voltar a vários níveis. Para descobrir alguns puzzles. A não ser que tinhas conseguido. Da primeira jogada. Eu tento sempre apanhar tudo. Todas peças todas. Mas são coisas muito engraçadas para descobrir. É muito fixe o jogo. Sim. Ok. Olha então. Sony PC. Nós já falámos sobre isto. Agora nesta conversa. Sim. Só para terminar. Mas. Sei que há muito povo que está chateado. Tipo. Guerras estúpidas de consolas. E guerras estúpidas de exclusividades. Porque a vantagem de terem uma consola da Sony. É. Exclusivos. São espetaculares. Mas qual é a intenção deles? É que. A intenção deles. É que neste momento. Estão a passar para o PC. Tal como a Microsoft fez. Mas a Microsoft. Tem uma abordagem completamente diferente. Que é. O jogo. Nosso exclusivo da nossa consola. Vai sair hoje. E vai sair hoje. Para a nossa consola. E para o PC. Ok. A Sony. A abordagem é. Nós. Vocês devem comprar as nossas consolas. Porque a experiência de. Single player. Multiplayer. De jogos exclusivos. Com grande. Pá. Ninguém é mal a pena estar aqui. A falar bem dos jogos. O pessoal já sabe muito bem. Qual é a capacidade. De criação de jogos. E conteúdo na Sony. Mas. Vocês. Compram a nossa consola. E daqui a dois anos. Ou três. Esses jogos. Nós vamos. Fizemos um acordo. Com a Epic. E com a Steam. E vamos começar a passar. A oportunidade. Do pessoal. Que nunca. Jogou nas consolas. Ou que não quer. Investir numa consola. Tenha. Possibilidade. De conhecer. Nosso. Os nossos produtos. Porque é isso que eu penso. O dinheiro. Primeiro. Eles. Lançam. Um God of War. No PC. E é logo. Top. De. 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 2013. Não. 2013 é. É PS4. Uncharted. Uncharted. É isso. 2003. 2002. Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu já te digo. Não. Estou a pensar mal. Datas? 2007. Primeiro título. Foi o Drake's Fortune. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Deve ser isso. Está aqui. Opa. A não ser que a Wikipedia seja mal. Não. Não. Foi só. É o primeiro ver o PS3. Eu pensei que fosse ainda mais cedo. Mas é engraçado. Eu por exemplo. Quando eu cheguei a comprar. Como tu sabes. Eu comprei a primeira Playstation 3 Fat. Aquela que tinha retrocompatibilidade com a PS2. E leitor de cartões compact flash. Que tinha uma tampinha levantada. Deve ser. Deve ser. Que eles depois retiraram isso. Eu comprei para jogar o Uncharted. Eu comprei uma consola. Para jogar um jogo. Para jogar aquele jogo. Acabei o jogo. Vendi a consola. Depois saiu o Uncharted 2. Saiu o Uncharted 2. E eu comprei outra vez uma PS3. Para jogar o jogo. Já era a Slim. Na altura. Aquela primeira Slim. Que era para mim o melhor modelo da PS3. E comprei. Acabei o Uncharted 2. O que é que eu fiz? Vendi a consola. Saiu o Uncharted 3. Cuidete. E a minha mulher já me deixa comprar. Vende. Venda a consola. Compre outro. Pode vender outra vez. Não. O que é que eu queria dizer com isto? O que é que eu queria dizer com isto? Eu notei muito. Por exemplo. O Uncharted 1. A nível gráfico. Para mim é o mais antiguinho. Para a altura. Para a altura já estava muito bom. Mas comparando com os últimos. É o mais feinho. Ok. Mas por exemplo. Já a jogá-lo na PS4. Na reedição que eles fizeram. É pá. O jogo está brutal. Eles conseguiram fazer um. Trazer texturas. Se calhar de outros jogos. Os assets. Estados abertos. Tipo as texturas. Está melhor sim. Mas a jogalidade. Quem não gosta. Quem não gostou da primeira jogalidade. Do primeiro jogo. Continua má. Sim. Quem não gosta. Lá está muito. Arcada? Não. Não está perfeito. Sim. Tu jogas o 2. E notas logo a diferença. Entre um e outro. Cuidado. As mecânicas. A mecânica de movimento. De disparar e tudo. Está completamente diferente. Foi uma coisa que não gostei do jogo. Mas gostei da história. O 2. O 2. Modificou imenso. 3. Ainda mais. 4. Por acaso. Estou a jogar agora o 4. Só a reviver um bocadinho a história. Eu ainda nem peguei. Que é para não. Para saber que em janeiro vai ser NPC. Quis voltar a jogar o último jogo. Quer reviver. E este assunto dos jogos. Estamos a falar era da Sony estar lançando em PC. Ok. O que eu queria dizer era. Eu não percebo. Ok. Percebo. Mas não entendo porque é que o pessoal está tão chateado. Por os jogos de uma consola estar assim no PC. Porque é uma chance. De muita. Estava a contar um bocadinho. É uma chance de muita. Mas muita. Muita gente. Ter acesso a jogos. Que de outra forma eles não iam comprar. Porque não querem. Porque não é a cena deles. Eles não querem consoles. Querem jogar no PC. E agora vão ter a oportunidade. Já tinham através do PS Now. Mas não é a mesma coisa. É serviço de streaming. E agora vão ter a possibilidade de jogar jogos. Como eles devem ser. Não é? Com acesso a resoluções diferentes. Com acesso a frames mais altos. Nem que estivessem bloqueados a 60 frames no PC. Ok. Mas a resolução ia ser mais nítida. Exatamente. Do que era na consola. E dá a chance. Até mesmo da Sony roubar o pessoal. Ok. Então peraí. O meu PC de mil e tal paus. Que eu investi tanto dinheiro. Sim. Também no fundo mostra o poder da consola. Joga isto. E aquela consola que custava 400. Produz isto. É. Então peraí. Então se calhar eu vou é comprar. Em vez de agora comprar uma gráfica nova. Sim. Não é par o que estou a dizer. Não. Em vez de comprar agora uma gráfica nova. De 800 euros. Porquê que eu não vou gastar ali 500. Uma consola de nova geração. Não tem que ser Sony. Para ser uma Xbox. Porquê que eu não vou gastar esse dinheiro. Numa consola. E ter acesso aos mesmos jogos. Sem o estar preocupado. Se a minha gráfica. Se a minha CPU. Está preparada para. Para aqueles tipos. É aquela velha questão que eu te falei. É aquela velha questão. Que a consola. Desculpa. Só não está a ser burra. Está a ser inteligente. Agora. É chato para o pessoal. Que investiu toda a sua vida. Numa consola. Ou assim. Numa marca. E agora está a ver os seus jogos. A fugir para o PC. Não. Continua a ser lançados. Continua a ser exclusivo daquela consola. Portanto. O pessoal tem que ter mais calma. Porque os jogos são jogos. Eu acho que a gente tem o direito. De se divertir. Onde quer que seja. Custa. Opa. Se calhar. Fora. Mas também. A mesma coisa. Que o pessoal tem exclusivos no PC. E esses jogos no PC. Ok. Querem ter mais rentabilidade. Lançados na consola. O pessoal vai estar chateado. Do PC. Ninguém quer saber. Já jogaram. Conseguem jogar. Fiz. Estão os amigos. Há certos jogos. Por exemplo. Um que tu sabes que eu jogo muito. Hoje joguei. É o Arma 3. O Arma 3 tem uma comunidade. É um nicho muito pequeno. Ou seja. Se não cair. É isso. Porquê? Porque o que mantém o jogo vivo. É os mods. Ok. Tu tens mods que transformam o jogo completamente. Do que é o Arma 3. Para o que pode ser com mods. E eu. Por exemplo. Eu não vejo muito essa comunidade nas consolas. Primeiro. Porque muitas delas não estão abertas sequer a mods. Ah. Sim. Enquanto no PC. Temos essas pequenas comunidades. Muito fortes. E eu estive inserido em bastantes. Do Arma 3. É um jogo. Que tipo. Tu compras. Na altura era 30 euros. 29,90. Assim algo do género. Era muito barato. Para um jogo novo. Que tinha saído. E. Ele saiu em 2013. Até hoje. Ainda tem uma comunidade. Esquece. Ativa. Muito ativa. Mas. Eu percebo isso tipo. Eu não vejo por exemplo a Sony. Ou uma Xbox. Ou a Nintendo. A dizer assim. Olha. Vamos pegar no Arma 3. Tem uma comunidade forte no PC. Por pequena que seja. Vamos pôr na consola. Não vejo. Não. Não. Nem. 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 E esse é um tipo de jogo. Que requer. Mesmo. Um. Um rato. Sim. Ok. Mas aí pode ser. Uma Warzone. Também tem. Percebes. Eu acho que é um bocadinho. Mas Warzone. É um jogo. Vamos chamá-lo. Warzone. É um jogo de cada recada. E mete ali um sistema de mini auto-aim. Sim. E qualquer um nabo de comando. Desculpa. Para te chamar nabo. Qualquer nabo de comando pega na consola. Nem com um auto-aim. E aos bocadinhos habituas-se a jogar. Porque o jogo também o está a ajudar. Um arma num comando. Esquece. Não. Vou disparar. E a mira para o teto de repente. Não. Ali tens bolotropes. Tens física. Tens coisas mais avançadas. É o que digo. São mundos diferentes. É a mesma coisa. Apesar de que hoje em dia. Não é uma ideia assim tão parva quanto isso. Não via World of Warcraft numa consola. Mas há muitos MMOs. Sim. Que estão na consola. Com um enorme sucesso. E N povo só joga na consola. Porque o jogo em si está criado e pensado em que os teus comandos. As tuas perícias. Possam rapidamente ser alteradas. E feitas num comando. A Diablo. Não era algo que ninguém pensava. Que pudéssemos jogar numa Playstation. Ou numa Xbox. E o jogo. Eu nunca joguei. Mas. De ver gameplay. Acho que faz todo sentido. Faz. Ainda por cima. Se adaptam bem que sim. Ainda por cima. Quem jogou. Que é o caso. Diablo 3. Agora o Diablo 2 também tem umas consolas. Mas Diablo 3. Foi uma evolução espetacular. E tu quando estavas a jogar no PC. Tu derrotavas com Bárbaro. Fazias um tornado. À volta de 30 esqueletos. E tu ouvias. Aqueles sons espetaculares. Tudo a ser destruído. E pensavas. Isto era espetacular. Sentia-se a vibração. Vibração. No rato. Portanto foi super inteligente. Aí está um tema engraçado. Porquê que não há ratos com vibração? Porque perdes a tua mira. E o comando é igual. Não é igual. É porque tu estás a controlar. Quando estás a disparar. E sentes a vibração. Podes não. Eu sei que é diferente. É isso. Mas porquê não? Eu sei que houve um indiano qualquer. Não. Que fez uma brincadeira dessas. Não. Mas é um artigo que não vês muito. Ah. Acho que era Haptic Feedback. Que é o que a Sony está a comentar. Acho que foi a Steel Series. Olha. Mas pronto. Ok. Vamos tentar recordar isto. Tenho quase certeza que houve um rato que tentou fazer isso. Mas se calhar teve o mesmo stress por causa disso mesmo. Estou a dizer porque eu vi um vídeo de um indiano. Alguém que se lembrou de pegar num motor gigante que eu não sei o que é aquilo. E ele sempre que disparava a mesa literalmente a secretária saltava. E ele teve que pôr fita cola no monitor. Esquisem isso por favor. Esquisem porque isso é de matar a rir. O fulano foi mesmo. Que motor é aquilo? Eu não sei o que é aquilo. Não faço a menor ideia. Sei que ele foi buscar. Acho que houve um que ele até meteu três ou quatro motores. Que ele sempre que disparava. E a arma fazia o recall. Tipo a mesa mechia. A mesa saltava. Por isso acho que a ideia está lá. Essa é uma questão de implementar. As pessoas também estão a ser preguiçosas. Os evaluadores. Estamos aqui nós a dar ideias. Não vamos ganhar dinheiro nenhum com isto. E vai alguma empresa fazer um rato desses espetacular e nós aqui. Interessa. Pronto. Por fim. Só tinha aqui três filmes que vão sair para o ano. Que é algo que quer eu quer tu gostámos muito de filmes. Eu aqui destaco. Pelo menos pareceu-me sendo engraçado. O Black Adam. Com o The Rock. O Chris The Rock. O Batman. Da DC. Não fales sobre isso. E o que nos surpreendeu. Pelo menos a minha e ele. Que é o Lightyear. Que é uma das personagens do Toy Story. É sim. Eu achei engraçado o trailer. Achei que. Eu gostei muito do trailer. Mas eu não sou fã do Toy Story. Lembro-me. Eu não vi o último filme. Não. Mesmo em miúdo. Adorei ver o primeiro Toy Story. Joguei o jogo na Sega Mega Drive. Que é espetacular o jogo. É brutal. Mas nunca. Nunca. Ah pá. Não sei. Nunca me atraiu poder estar a ver aquela história até ao final. Não. Não vou. É chato estar a dizer que é aborrecido. Mas eu. Sim. Acho que era um bocadinho aborrecido demais. Depende. Depende. Mas. Mas pelo trailer. Eu entendo o porquê da paixão desses filmes. Entendo perfeitamente toda a comunidade à volta do Toy Story. Mas gostei muito. Porque para mim é isso. Não sei. Eu não sei que ideia não seja essa. Toy Story. São brinquedos. Certo? Sim. São inspirados em alguém. É um miúdo que brinca com brinquedos. E eles têm em vida. Mas esse brinquedo. O Buzz Lightyear. É inspirado em alguém. Poderia ter sido inspirado de facto numa pessoa real. Não parece ser. Está muito futurista. Não tem nada a ver com o que se passa com os filmes. Mas. A personagem até poderia ser real. De facto. Sim. É uma questão de desesperar. Aliás. Foste tu que vistes. E eu. Que é isso. Porque parecia-me o. Aquele gorro que ele mete na cabeça. Parecia mesmo o Lightyear. O Buzz. E eu. Mas achei. Está muito engraçado. Achei que. O trailer chamou muita atenção. Opa. O Batman. Vamos ver. Christopher Nolan fez um trabalho espetacular para mim. Sempre. Sim. Com esta trilogia. Que houve. Vai fazer. Acho que são 20. Acho que 20. Acho que 20. Acho que 10. Não. Acho que vai fazer 10 anos. 10. Estou perdido. Não interessa. Eu vou. Se não fez. Acho que vai fazer 10 anos. 10 anos. E se me fizeres 20. Eu passo-me na cabeça. Porque não é assim tão novo contexto. Ora. Deixa eu ver aqui. 2008. O Cavaleiro das Trevas. Pois é bebê. Hã? Pois é. Eu até vou buscar aqui a minha cola. O Cavaleiro das Trevas é o segundo. Primeiro. Espera aí. O Begins. Sim. 2005. Pois é Bruno. Eles passam por cima da cabeça pá. Ok. Perdi a pica toda a falar sobre isso agora. O que é que eu queria dizer? Batman. Estavas a falar de Batman. Ok. Este remake. Espero que tenha mesmo muito sucesso. Porque eu. A personagem. O ator. Que está. E vai ficar para sempre marcado. Não me mostro estes anos que passaram. Vai ficar para sempre marcado. Como um Twilight. Sim. É bom que ele. Não se. Deixe de ser marcado por isso. Aliás. Eu ouvi um. Desculpa só interromper-te. Eu ouvi um postinho muito. Super engraçado. Que foi. Eu não sei. Como é que ele se chama. O Edward. Você é no filme. O? Você é no filme. O nome dele. Acho eu. Ou não? Não. Vou falar dos vampiros. Como é que se chama? É isso? Eu sei. Eu já vos digo. Basicamente ele foi. Quando começou a carreira. Foi entregue às raparigas. E não estou a querer abrir guerra nenhuma. E era o filme dos vampiros. Certo. E era ele todo queridinho. Todo fofinho. E agora tipo. Quando é adulto. Foi entregue aos homens. E então mostrou o dele do Batman. Com uma cara boé de mau. Achei piada só. A analisa. Mas acho bem. Porque acho que ele é um fantástico actor. Eu tenho uns filmes de drama. Eu acho que tem a ver com uma revista. Eu posso estar enganado sobre o filme. Já ouvi há uns tempos. Eu não me recordo a história. Mas eu acho que ele é um excelente actor. E que... Eu vou dizer isto da mesma forma como aconteceu com o DiCaprio. Twilight. Você estava a esquecer. Sim. O Twilight estava a dizer. É isso que eu vou tentar descobrir. Leonardo DiCaprio. Robert Pattinson. Olá. Obrigado Google. Mas acho que é Edward. Acho que é o nome dele no Twilight. Ou seja. Whatever. Não. Edward Cullen é no filme dos vampiros. É? Pronto. Ok. Vês? Estamos quase lá. O Leonardo DiCaprio. Acho que toda a gente é unânime nesta opinião. É um brilhante actor. E... Ele teve certamente imensa dificuldade em crescer neste mundo de cinema. Porque começou com filmes até de drama. Mas depois ter aqueles filmes típicos daquela época. De anos 90. Como Romeo e Julieta. Como Titanic. Não é? Tipo... Como é que tu fazes Titanic? Tens aquela carinha de menino bonito. De bonequinho. De anjo. E vão-te colar em filmes como Inception. Como... Sei lá. Shutter Island. Sim. Como Shutter Island. Percebes? Mas... Ainda bem que ele conseguiu... Na sua carreira... Passar... E ultrapassar essa... Essa imagem de menino bonitinho. Que só faz filmes de tineiros. E acho que o... O Robert... Neste momento acho que é isso. Sim. Não é que ele tenha essa necessidade. Mas... Vai-se definir como esse tipo de ator. Ok? Vai-me mostrar que ele... Eu sou muito mais do que... Filmes de... Dos vampiros. Tanto espero que... Espero que o filme tenha sucesso. Não só por ele. Mas também porque... Para a franchising da DC. Que mesmo com o Black Adam... Mesmo com o Black Adam... Eu... Eu acho que a DC... Ainda não está a acertar... No que deve ser a DC. A Marvel... Teve um plano brutal... Para todos estes anos que passaram. Foi muito inteligente sim. Vamos... Vamos pegar neste pessoal... Neste pessoal... E vamos fazer uma história... Até ao máximo conseguimos limpar isto. A DC... Está constantemente a mudar de atores. E faz uns filmes... E acabou. Morreu aqui. Vamos refazer outra vez. E vamos refazer outra vez. E vamos refazer outra vez. Perde-se. Perde-se completamente... A tua... A tua paixa. Podes só nos filmes... Mas depois... Vais voltar a ver outras mesmas histórias. O problema é que... É em pouco tempo que isso acontece. Os anos que passam entre os filmes... São... Demasiado curtos. E se Batman... Pudermos ter... Este... E mais outros Batmans... E colá-los a... Outros filmes... Da DC... Opa... Isso era brutal. É isso que eu quero que a DC faça. E abra um bocadinho os olhos. E que saia um bocadinho também do mundo... Dramático e negro e... Tão triste. Eu percebo que a imagem é essa. Mas... Para mim Batman de Christopher Nolan... A trilogia não é... É... Tem essa vibe... Mas não tem a vibe como tem... Esses últimos filmes. Tipo... Como chama o filme da Justiça? Liga da Justiça. Liga da Justiça. Acho demasiado... O tom em baixo... Do que o filme poderia ser. Ainda bem que o Folá está lá... Para nos dar... Para nos dar umas piadas... E nos animar de vez em quando. Porque senão o filme... Acho que para mim é uma seca tremenda. Além de ser longo... Que dói. E o novo nem não vi. Também não. A versão do diretor... Quarto por três. Nem quero... Mas é há tempo. Mas tem lá uma cena que já vi... Que mudou toda a história. Mas ok... Isso fica para outro podcast. Mas o que gostava é que... Não tem que ser como Marvel. Não tem que ser aquele colorido. Mas tem que ser um bocadinho mais... Com mais cor. Sim. Pá... Ao menos o vibe... E o diálogo... Não pode ser tão em baixo. O pessoal... O pessoal já tem uma tristeza... Que chega na vida. Não precisa ir para o cinema... Para ter isso para heróis. Eles querem ver poderes... E o bem ganhar ao mal. O mal pode ganhar ao bem de vez em quando. Mas... Percebes? É isso. Acho que a DC tem que mudar um bocadinho... Nessa mentalidade. Caso contrário... O cinema também... Aquela magia... Para mim perde. Se eu quero me divertir... Quero me rir... Posso chorar de vez em quando... Mas... No fundo... Quero sentir aquele poder. Ok. Sou um super-herói. Eu quero ser aquele super-herói. Quero ser o Batman. Caso era fixe. Ele tinha muito dinheiro... Quero ser o Batman. Não quero ser o Batman. Depois perdi aos pais. Isso não. Só parte do Batman ser Batman e dinheiro. Olha... Uma última pergunta. Para ficarmos por aqui. Porque já chega de temas por hoje. Gostou de correr na passadeira? Ou seja, não tenho noção do que este moço suou para fazer aquele spot. Por isso... Posso dizer o seguinte. A passadeira não... Não... Não partiste da passadeira. Não me acompanhava. É verdade. Ele corria mais que a passadeira. Que é isso que tenho para dizer, ok? A passadeira não me acompanhava. É verdade. Eu quase caía porque eu estava a correr à frente da passadeira. Vocês vão perceber a cena? Eu sou pesado, mas corro muito. É verdade. Depois o peso ajuda... A regular. Falar na passadeira. O Tiago está a falar de uma campanha. Que eu não sei quando é que este podcast vai sair. Mas certamente... Ainda dentro... Ainda antes... É já a segunda-feira. Começa. É por aí. Ok. Mas vai ser certamente antes da campanha. Vamos ter algo super especial que é o Black November. Já foi anunciado. Vocês devem estar atentos às nossas redes sociais e à nossa newsletter. Se não se subscreveram, devem fazer, ok? Para receberem surpresas e coisas que nós não podemos dizer. Também não podemos dizer por uma razão. Porque não podemos dizer e também porque não sabemos. Ok? Que é fixe. É espectacular isso. O que é que vai estar em promoção? Não sabemos. O que é que vai estar em promoção? Não sei. O que é que não vai estar em promoção? Também não sei. Não sabemos. Porque não sabemos. Ok. Mas sim. Vamos ter aí os meses fortes de final de ano. Que é uma loucura para todas as lojas. Para nós ainda vai ser mais. E espero que deem a preferência na PCDiga. Qualquer dúvida já têm nos comentários após começar as campanhas. Sim. Não adianta perguntar nada porque não fazemos ideia. Mas tenham vídeos assim parvos de campanha. Se não sabem onde podem ver esse vídeo. Peço por favor que gravem o Bruno a correr. Porque depois vai ser apagado. Basta ir ao blog da PCDiga. Tem lá a campanha Black November. Está lá o vídeo de campanha Black November. O nosso TikTok. E podem ver a figurinha que eu estou a fazer. Podem pôr assim. Hashtag Bruno a correr. Ou Bruno não pares. Hashtag Bruno não pares. Olha. Podemos fazer um vídeo do seu fitness? Não. Não podemos não. Obrigado. Uma hora. Espera aí. É assim. Um gás voltou. Mas não é para voltar. Estar aqui e falar umas horas. Claro. Portanto, Tiago. Eu acho que... Eu não sei quem nós falámos hoje. Portanto, é porreiro isso. Que tínhamos aqui a falar. E acho que é melhor fecharmos. É melhor. É melhor. Acho que sim. Eu acho que isto está a gravar ainda. Acho. E eu não sei se a câmera está a gravar. Mas... Está mal. Se a câmera não está a gravar. Deve estar a passar agora uma imagem de alguma coisa. Nós pomos um gameplay qualquer. Ou pomos nós a falar sem... Temos Sims. Que diz? Temos Sims a correr. Um jogo de Sims. É igual. É a mesma coisa. São blocos aqui. Não sei que coisas. Maltinha. Muito obrigado por estar nesse lado. Ao pessoal que está no Spotify. Ainda bem. Obrigado. Que nos estão a ouvir uma vez mais. Nesta plataforma. Quer dizer. Não é só Spotify. Estamos em... Todas. Não sei quais, mas todas. Eu sei. Eu sei que a aplicação... Partilha por aí o podcast. Sempre por sítios. Portanto, quem está a ouvir isto sem vídeo. Muito obrigado. São os maiores. Quem está desse lado a ver no vídeo no Youtube. São os maiores também. Pá. Desculpem. Desculpem lá. Estarmos aqui. Chatearmos. E voltamos para o episódio 10 brevemente. Espero que sim. A não ser que isto avarie. Ou isto avarie. Ou esteja de férias outra vez. Porque é sempre isto. Portanto, Maltinha. Um abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.